No Vale do Aço, o Ministério Público Estadual obteve a condenação de um homem a 21 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado. Ele foi denunciado por matar um idoso em janeiro deste ano, em Coronel Fabriciano. Sobre essa decisão do Tribunal do Júri, a gente volta a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás. Miguel. Vamos dar sequência ao MG Record. Se der, a gente volta a conversar com o Miguel sobre esse caso. Bom, falando de Coronel Fabriciano, um homem de 33 anos foi preso em flagrante após uma operação realizada por policiais civis das delegacias de Coronel Fabriciano e de Timóteo, visando combater o desmanche e a apreensão de veículos adulterados. Durante as diligências, foram encontrados no interior da retífica de motores, da qual o suspeito é o dono, cerca de 27 motores aparentemente adulterados. Ainda no local, foram encontradas algumas partes de um carro de passeio que estaria sendo desmanchado por ser proveniente de furto. O homem, que além de ser o dono da retífica e que também tem um ferro velho na cidade de Coronel Fabriciano, não demonstrou a origem lícita dos motores apreendidos pela polícia. Razão pela qual foi preso em flagrante delito pela prática do crime de receptação, em sua forma qualificada, sendo encaminhado ao sistema prisional para ficar à disposição da Justiça. Esta manhã, no Balanço Geral, com o Nicometes Felício, às 11h50, outros detalhes desse caso.